Cáia tarde, cristônia e serena Em macio e suave langor Despertando no meu coração A saudade do primeiro amor O caminho se esvai lá no espaço Nesta hora de lenta agonia Quando o sino saltou Sobre o lugar Bataladas da ave mania E no que tange com mágoa dorida Recordando os sonhos da aurora da vida Dai-me ao coração paz e harmonia Na praxe da ave marinha No alto do campanário Uma cruz simboliza o passado De um amor que já morreu Deixando o coração amargurado Deixando o coração amargurado Deixando o coração amargurado Deixando o coração amargurado Obrigado.